O Vinícius estava em dúvida de se casar pela oitava vez. É, ele casou nove vezes. Aí eu fiz, como tinha, uma canção animando o Vinícius a casar. E deu certo, ele casou. Enfim, essa música foi feita para o Vinícius de Moraes. Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar Existe aquele que não pensa pra viver Eu, por exemplo, na paixão Mesmo que tenha que sofrer Eu abro o jogo e o coração Eu abro o jogo e o coração E deixo o meu barco correr Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Tem muita gente que não quer se complicar E existe aquele que não perde a sua fé Eu, por exemplo, no meu amigo Pelo amor de uma mulher Eu, por exemplo, no meu amigo Seja lá o que Deus quiser Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse tubilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedi Esse seu coração Venha se perder Obrigado, Moutinho!